Um ovo, está aqui, certo? E... Três colheres de sopa comadreira líquida. Não temos comadreira líquida, mas temos aqui. Temos a retira com a colher. Pronto, então, agora o que é que nós vamos fazer? Primeiro, queria que vocês me ajudassem aqui, e eu vou fazer as bolachas aos que fazemos. Pode ser? Vamos abrir a embalagem, pode abrir essa. Eu vou fazer as bolachas, e vocês vão por aqui. Enquanto, depois eu vou pondo ali o vinho dentro, e vou chamar de uma, não vou me ajudar a encher, ok? Porque essa é, aliás, são as instruções da Ciclo. Desse suporte, não é preciso tirar tudo, porque eu não sei para dizer que é de 250 gramas, não é? Cada troco tem 200 gramas. Portanto, não vamos usar estas 20 gramas. Vamos usar, assim, um bocadinho, para fazer as 50. Usa-se só, assim, um bocadinho. Tira-lá um bocadinho daqui. Agora vamos para aqui. Mas puxou-se para aqui. Mas já agora vamos acabar de ver. Portanto, aqui é a nossa amiguação.